Fala aí galera, aqui é Ken, fala riu, e galera, se a gente estamos aqui pra mais um vídeo de CDB, galera, eu te peço logo de se inscrever, e se inscrever no nosso canal pra dar aquela porcinha. Galera, hoje estamos aqui com o jogo Agents Bio Hunters, no qual você, sua equipe, com sua equipe inimiga, tem que pegar os cristais pra acessar uma arena onde tem uma biocriatura gigante, biocriatura, tipo, tem umas partes robóticas, umas partes orgânicas, assim, um ciborgue, mais ou menos, sabendo se também tem umas criaturas que vão tentar te atacar, ok? Então, já vamos tentar começar uma partida, tem tempo de espera, então vamos esperar. Galera, retornei, começou a partida, eu tenho que coletar os cristais pra acessar a arena, como eu disse. E a gente tem que ver se quem conseguir quebrar 3 partes da armadura da biocriatura. Então, vamos lá, tem até um feixão gigante pra nos guiar um jeito, tá? Meu time tem dois DPS, que geralmente é recomendado, então um tanque, um healer e um DPS, né? Sempre mate criaturas, porque elas podem digitar e também o maior, o maior princípio mesmo, né? Porque eles dão biopartículas. Elf, eu não sou tanque! Quando você morre, eu vou aproveitar, eu quero morrer também, mas aqui, ó, que a gente vê aqui, é só você clicar no teleporte, tá? Muita gente ainda não sabe como fazer isso, porque o jogo é novo também, né? Então, é assim que se ressuscita, tá? As criaturas são extremamente fortes, dependendo do seu level, e, tipo, eles mataram um healer inimigo também, então, tipo, o que do que é igual é essa? A moto é bem mais rápida do que correr. Tá rolando tiroteio? Tá. Subir de nível. Aqui, o time vai finalizar o trabalho, e eles construíram uma torreta, porque eles têm biopartículas. É pra isso que serve, as biopartículas. F2, eu aprendi uma nova habilidade que eu tenho de level, que é... É tira de cura. Agora sim, eu posso curar, eu sou healer, né? Então, eu tinha que curar. Perfeito, agora que meu time já segurou uma boa parte de lá, eu vou voltar. Também eu preciso voltar. Os minkeis não tivessem segurado. Nossa, o time inimigo tá morrendo pras criaturas, perfeito. That's perfect, boy. Perfeito, então, chegamos. Cheguemos. Nossa, o time inimigo tá coletando cristal. Oh! Sai bichando, bichando, bichando. Obrigado pelo seu XP. O time inimigo deve tá tentando vir em breve. Cura. 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 Cura, cura. Obrigado. Curou ela também. Peguei a matão cristal. DPS do time inimigo. Bom, eu já vou me retirar aqui. Eu já vou pro próximo. Que é bem perto aqui. Uma das minhas DPS joga bastante, deu pra notar aqui, porque tá matando meio mundo do time inimigo. Toma, 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 toma. Perfeito, me dá seu XP. Obrigado. Seu XP, eu chamo de XP, mas tem nome. Oh, meu Deus, de onde apareceu essa criatura? Gimmy, F1. Agora tem habilidade de... Uh, dá um boost aqui. Perfurando o cristal aqui. Vai, abre. Cura. Criaturas, criaturas. Toma, toma. Opa, time inimigo. 3, toma. Mais uma torre. Ah, local errado. Acertendo, acertendo, acertendo. Acertendo eu sei que não existe, mas é acertendo agora. Acertendo, acertendo. Opa, boost. Pra todo mundo que tá aqui. Menos os inimigos, claro. Toma, 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 toma. Matei. Perfeito. Criatura, 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 criatura. Sai daqui, criatura. Criatura má. Me dá. Gimmy, dá. Obrigado. 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 Toma, 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 toma. Pei, 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 pei. Morreu. Muitas criaturas parecem que estão no meu favor, né? Porque... Elas são até que facem de matar comigo aqui. Opa. Essa criatura é mais forte que as comuns. Parece que é tipo um malvô ou alguma coisa assim. Que a aparência é diferente das outras. Das aquelas outras. Ó. As criaturas se revoltaram. Nesse perfeito. As torretinhas dão conta. Enfim, galera. É assim até você conseguir os três cristais. Lembrando, você conseguir os três cristais. Vai confinar spawnando três outros cristais. Pro outro time. Só quando o outro time pegou tudo, aí sim. Aí sim. Ainda continua a aparecer cristal. Mas, tipo... O melhor é quem pega primeiro os cristais. Que aí já tem vantagem de poder acertar a criatura, né? A biocriatura grandona primeiro. E que é isso que valoriza. Quando você consegue os três cristais, as barrinhas que estão com cadeado vão abrir. São três. Aí você tem que quebrar três partes da armadura da biocriatura. Primeiro, vence. 22. Quando você não tem mais habilidade de ser Ufa de Lívio, você pode aprimorar elas. Ok? Cura. Dê-me cura. Eu mesmo. Vem pra mim mesmo. Por quê? Dê-me death to. Toma. Um monte de torrinho aqui. Ah, tá. Daqui. Perfeito. Mas, galera. Pra não ficar só isso. Eu quero mostrar um pouco da batalha do boss. Eu vou conseguir os cristais aqui pra vocês. A gente já dominou esse cristal. Tá tudo de boa. Vou conseguir uma barreira aqui, ó. Deu calçando. Vem. Barreira aqui. Pra ajudar, né. Tem alguém por lá. Perfeito. Coletando o segundo cristal. Enfim, galera. Pra não ficar só isso. Como eu disse. Eu vou mostrar um pouco da boss fight aqui. Então, vou dar um... Vou... Já volto aqui, então. Já volto. Galera, voltando aqui. A criatura. Ragnar. Meu pai amado. Prenderam ele. Show. Perfeito. Isso vai ser bom. Até ele quebrar. Perfeito. Meu Deus. Taca. Uh. Pula, pula, pula. Puxa o eletromagnético. Ele se desativa também, inclusive. Meu Deus, esse gol. Perfeito. Ou de novo. Vai, vai, vai. Toma, toma, toma. Uh, quebrou. Eu disse. Uma hora, outra ia quebrar. Aposto que ele fica lembra um gorila. Nossa, outro spawn que alguém criou. Com as biocélulas, né? As biopartículas. A arena é gigantesca. Dá pra ver ela já daqui. O agente tá bem perto e eu não notei. A biocriatura está sendo atacada. Ok. Oh, fogo azul. Sai, sai. Toma, cura. Aproveitando que eu vou precisar me curar. Desprendeu de novo. Pula. Toma, toma, toma. Quebrou a armadura da cabeça. Marcamos um ponto. O cristal dele nas costas é outro. Quebramos. Pula. O mais próximo de quebrar agora é só uma anótula dele aqui, ó. Meu Deus. O meu Deus. Fogo azul. Ou. O meu Deus. Help! Toma! 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 Morreram! Deus do céu! Tchau, 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 tchau! Passa longe de mim, fogo! Toma, toma! Nossa, que susto do meu time! O rabo de escorpião tá bem fraco! Quebramos ele! Derrotamos! Yes, galera! Vencê-los! Yeah! Galera, conseguimos! Eu tô no rabo de escorpião! Eu tô no rabo de escorpião! Ultidoki! Perfeito! 3 mortes! 3 mortes! 3 mortes! Tem 47 criaturas, 9! Nossa, 8 jogadores, 0,1 jogadores mortos! 9! Umas texturas tão meio embucadinhas Mas o jogo é novo, né? Então, aqui, ó Nossa, que pose aqui do tio doida Tio Bom, galera, então o tio vai ficando por aqui Espero que tenha gostado Na descrição desse like, favorito Compartilhe com seus familiares Amigos, colegas, tudo o que você acha Vai gostar do nosso canal e dos nossos vídeos Galera, se ainda não se inscreveu Nosso canal, se inscreva agora pra mim Agora, se a gente está inscrito, mas não se recebendo A gente está inscrito, basta você clicar no sininho Que é instalado no botão inscrito Na página do nosso canal Assim você vai avisar Quando saírem os vídeos novos E foi isso, fui Tchau 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 Tchau